No próximo capítulo da novela, Minha Fortuna é Te Amar, Mario disposto a lutar pelo amor de Natalia. Andrea recebe uma mensagem de Omar dizendo que eles estão se separando, e isso causa muita dor em sua alma. Elias quer tirar Omar do país. Mario vai até a pensão de Soledade alugar um quarto e conhece Valentina. Gustavo quer se separar de Constanza. Andrea começa a sentir fortes dores ao descobrir que Omar terminou com ela. Olga ameaça novamente Benjamin. Andrea se sente mal e Constanza decide levá-la ao hospital. Constanza impede Natalia de ver a filha. Omar vai à procura de Andrea, mas Constanza não deixa que ele a veja. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.